Chega mais perto, olha pra mim Se o amor tem preço, só não te cobra a ti Dá-me o teu tempo, é tudo o que eu te peço Pensamos no resto, depois Deixa que o vento nos leve Fecha a porta aí e promete Deixa que o vento nos leve e não pergunto pra onde ir Leve e livre, sou tu te a seguir A menos que tu não queiras contar Porquê que acabamos a noite aqui Vais, mas eu sei que tu voltas E que esperas lá fora, durante horas E quando estás longe, é quando eu mais te quero e peço Chega mais perto, olha pra mim Se o amor tem preço, só não te cobra a ti Dá-me o teu tempo, é tudo o que eu te peço Pensamos no resto, depois Deixa que o vento nos leve Deixa a porta aí e promete Deixa que o vento nos par, porque o que sabemos ninguém sabe Se o que nós fazemos também sabe Deixa bem, deixa estar aqui Sei que deixa tudo de mim, mas Não tenhas pressa, vem tudo a seu tempo Do que azular borboleta, viver um momento E tu tens asas, não voas por medo Quando te deixa voar, deixará de ser segredo Chega mais perto, olha pra mim Se o amor tem preço, só não te cobra a ti Dá-me o teu tempo, é tudo o que eu te peço Pensamos no resto, depois Deixa que o vento nos leve Deixa que o vento nos leve Fecha a porta aí e promete Deixa que o vento nos leve Fecha a porta aí e promete Deixa que o vento nos... Deixa que o vento nos...